E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises pros jogos do dia 24 de outubro de 2024, beleza? Já vai deixando um like logo no início do vídeo, só por estar de óculos aqui, ó, pela primeira vez eu mereço o seu like. Então deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá então, deixa eu compartilhar aqui a tela, olha só. Jogos de hoje, né, começando aqui por Ferrenkvaros contra Nice, é um jogo que eu vejo tendência pra gols, ambas marcam, ambas marcam acima de 2,5, beleza? Essa é a minha sugestão que eu deixo pra vocês. Esse jogo do Karabari contra o Ajax também, joguinho pra gols, beleza? Então, sugestão, ambos marcam gols. Depois nós temos aqui Roma contra Dinamo Kiev, Roma é favorita pra esse confronto, deve vencer jogando dentro de casa, é muita diferença técnica, né? Dei aqui pra outra, achei até que tem gol do Dybala aqui, viu? Atlético contra a Slavia Praga, é um jogo onde o Atlético é favorito, só que a questão é se o Atlético e Bilbao ele vai colocar os titulares ou não, porque ele vem colocando time misto, né, nos últimos jogos. Então, a gente tem que ver se é titular e pela odd deve ser misto, porque não era pra estar pagando tanto. Eu recomendo você confirmar a escalação se for titular, pegar essa odd ou esperar pra ao vivo, porque realmente tem valor se for o time titular. Deve vencer com facilidade o Atlético contra o Slavia Praga. No jogo do Porto contra o Hoferheim, o Porto é favorito, joga dentro de casa, tem um macho em alto, porque se a gente olhar aqui os últimos dois jogos do Porto na Europa League, ele empatou com o Manchester e perdeu pro Bodoglin. Agora joga dentro de casa e deve vencer o Hoferheim. Mas não descarta a possibilidade de um ambas marcam acima de 2,5 também. Uma odd bem interessante aqui é Porto vence e ambos marcam. Então, fica essa sugestão mais agressiva pra vocês, ou fica a critério de vocês escolher entre o ambos marcam e o Porto vence. Pelo Moshuim, eu prefiro o Porto pra vencer. Depois nós temos aqui Lyon contra Besiktas. Lyon deve vencer essa partida também, jogando dentro de casa, e não descarta a possibilidade de ambos marcam. Então, a opção mais agressiva é o Lyon vence e ambos marcam, né, aquela dupla possibilidade. Depois nós teremos aqui o Tottenham contra o AZ. O Tottenham tem muita diferença técnica em relação ao AZ, investimento. O elenco do Tottenham é 800 milhões de euros. O elenco do AZ é 80 milhões de euros. Então é 10 vezes mais a diferença. Então, o Tottenham deve vencer com facilidade. Se a gente puxa aqui os últimos jogos do Tottenham, olha só. Ele ganhou do Ferrek Varos e também ganhou do Karabag. Beleza? Então, Tottenham pra vencer é a minha sugestão de aposta. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians vai enfrentar o Racing. E o foco do Corinthians é escapar do rebaixamento, né? Acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, tem a Sul-Americana e a luta contra o rebaixamento pela frente. Eu não sei qual vai ser a postura do Corinthians aqui. Se vai colocar um time misto, se vai titular, se vai com força máxima. Eu acho que talvez seja como o jogo contra o Flamengo. Colocar uma escalação mista, se vê que dá pra passar de fase, aí colocar o time titular pra viajar pra Argentina. Então, eu aconselho deixar pro ao vivo. Mas uma coisa é certa, eu acredito que o Corinthians faz gol. Então, um gol do Corinthians paga 1,27. Dá pra pegar essa opção aí no Andupria, beleza? No jogo do Vasco contra o Cuiabá, o Vasco joga dentro de casa, né? Vou colocar aqui, ó. Vasco contra o Cuiabá, o Vasco joga dentro de casa. É favorito, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, né? O Vasco tá com 37 pontos, o Cuiabá 27. Dutando contra o rebaixamento, o Vasco numa situação um pouco mais confortável. Tendo chance de se manter aqui em vagas da Sul-Americana pro próximo ano. Então, acredito que o Vasco dentro de casa vença. Aqui na Espanha, segunda divisão, tem um joguinho do Tenerife contra o Málaga. E é um jogo equilibrado, tá? Se a gente puxa aqui os jogos do Málaga, vai perceber que é uma equipe que empata bastante, mesmo jogando fora de casa. Olha só, nos últimos cinco jogos do Málaga, ele empatou quatro e perdeu um contra o Elche. Então, eu acredito aí que o Málaga, jogando fora de casa, possa vencer ou empatar. Então, dá pra pegar uma dupla chance, Málaga com odds de 1,60. Eu acho bem interessante pra essa partida, beleza? E pra encerrar aqui, joguinho do Esporte contra o Guarani. O último jogo da noite, às 21h30. Tarde, né? Mas eu acredito aqui que o Esporte vença jogando dentro de casa. Você pode pegar Esporte pra vencer ou tem uma opção lá no Aposta Ganha que é o seguinte. Esporte vence e mais de 1,5 gols no jogo. Eu acredito que essa opção é bem interessante também e paga 2,06. Fica essa sugestão pra vocês, beleza? Me segue lá no Instagram, que eu sempre compartilho muito conteúdo. Me segue, entra no grupo do WhatsApp totalmente gratuito, o link tá na descrição. E meu grupo gratuito do Telegram também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.